Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, indo até a cidade de extrema, sul de Minas Gerais Saindo de São Paulo, não estou indo pela Fernão Dias, tá? Eu não gosto da Fernão Dias, mas uma rodovia que eu não recomendo A não ser que não tenha realmente outra alternativa Eu prefiro fazer esse caminho aqui Que a gente vem pela Bandeirantes Vai até a cidade de Morungaba E em Morungaba a gente pega essa rodovia aqui Até Bragança Paulista Eu já tenho vários vídeos no canal sobre esses trechos aqui Então eu acabei nem filmando Como faz pra chegar aqui, porque tem muito vídeo no canal aí Mas fica a dica, não vá pela Dom Pedro Nem pela Fernão Dias É muito mais legal, muito mais bonito vir por aqui Essas estradinhas aqui, elas são sensacionais Isso aqui é estilo rodovia dos Romeiros Estrada dos Romeiros É um passeio que você não cansa, você não enjoa de fazer É super perto de São Paulo Ó, até agora, deixa eu ver quanto deu aqui Deu 117 km até agora Aqui a moto fazendo 23 por litro Tá ótimo Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o consumo da Vulcan Olha aqui que delícia Essa estrada é muito gostosa É uma estrada que eu recomendo fortemente você fazer Se nós fôssemos pela Fernão Dias Daria O trajeto todo, né Ida e volta Acho que pelo menos uns 150 km A menos Mas é mais legal a gente dar essa volta Eu vou deixar aí também o mapinha Mostrar pra vocês o mapinha Desse caminho aqui maravilhoso Hoje como é sábado Então essa estrada tá um pouco mais movimentada Mas na semana isso daqui é uma delícia de rodar Porque bem deserto Não tem praticamente ninguém Esses dias, essa semana tava Tempo feio em São Paulo Nublado, chovendo Aí que nem nós tínhamos conversando Falei, ó, só não vou se tiver chovendo, né Porque pegar também Fazer passeio com chuva não é muito legal não Mas caso contrário, tiver o tempo nublado Vamos em frente A gente tava na rodovia dos Bandeirantes O tempo já abriu Começou a abrir o solzinho Tem umas nuvens aí Mas tá Super gostoso De rodar Ó que bonito pra lá as montanhas Tá na temperatura agradável Até a cidade de Itatiba A gente tava com blusa por baixo Já tiramos a blusa E agora tá uma Tá bem gostoso Não tá nem quente Nem frio Tá bom Olha só como é lindo, né Essas montanhas Eu gosto bastante Eu já venho pra essa região Eu tenho 39 anos Tem pelo menos 30 anos Que eu venho pra essa região E é interessante ver como Como muda O cenário Antigamente era Muito mato, né Mata virgem Agora não Agora já tudo deu lugar aí Ao desmatamento Tal Daqui a uns 30 anos Provavelmente Isso daqui já vai tá Tudo povoado Ainda tá bem diferente Esse cenário Com certeza Olha, eu acredito Sinceramente Que você fazer um passeio De moto É algo totalmente Revigorante Faz muito bem Pro seu interior Só quem pilotou Moto Nessas estradinhas Assim Sabe Quão é gostoso Isso É muito bom Eu acredito Sinceramente Que na garupa Não deve ser tão legal O gostoso É você Pilotar mesmo Isso que é o bacana Minha mulher Por exemplo Ela não anda de moto Ela não gosta E eu acredito Que Ela nunca andou E eu acredito Que mesmo ela andando Na garupa Ela não vai curtir Eu andei pouquíssimas vezes Na garupa Acho que duas ou três vezes Só até hoje E não gostei Nem um pouco Então eu não critico Quem Não quer andar na garupa Mas super apoio A pessoa que quer Adquirir uma moto E fazer esses rolezinhos aqui Pra isso Você não precisa ter uma moto De média Nem alta cilindrada Agora Depois de cinco anos Que eu vim ter uma moto De média cilindrada Eu sempre tive moto 150 Ou 160 E sempre fiz os Meus passeios Claro Tem a limitação Na estrada Não tem nem comparação Agora A segurança De você Tá com uma moto De média cilindrada Na rodovia Olha só Que lugar bonito Mas o gostoso É realmente É isso É você pilotar Agora você Ficar na garupa A merced De outra pessoa Não é legal não E olha a força Dessa moto Eu tô em quinta marcha Poderia até estar em sexta Nem precisa se preocupar Em reduzir nada Eu que às vezes reduzo Pra não ficar forçando Embreagem Porque se você tiver Numa marcha muito alta Uma velocidade muito baixa Você pode acabar Desgastando Os discos de embreagem Bom Agora nós estamos Em outra estrada Indo em direção A extrema Na verdade Bragança Também tá nessa direção Aqui O que eu achei bacana Desse trecho É que tem muitas E muitas Estradas Municipais Então é o tipo Do lugar Que dá pra você Vir às vezes Logo cedo E desbravar Todas essas estradinhas Que tem aí pra dentro Olha o cara Olha a barbeiragem Vindo o carro Na outra faixa Ele ultrapassando Complicado Complicado E aí é engraçado Que esse pessoal Não toma multa Eu outro dia Peguei uma multa De bobeira Bobeira total Quer dizer Genuidade na verdade Eu fui entrar Numa padaria Perto de casa E tem aquelas Faixas de canalização Que eu nem sabia O que era aquilo Essas faixas aí Assim ó Faixa de canalização Chama isso daí Essas daqui ó E aí eu Passei por cima Dessa faixa aí Só pra poder entrar Na padaria E tinha Polícia Perto Perto de Da linha Bem na frente Mas eu nem me liguei Porque pra mim Não teria problema nenhum Eu ultrapassar Essa faixa aqui Porque eu fui Na padaria E não é que me multaram 900 reais a multa E ali no caso Eu não coloquei Ninguém em perigo Como esse Cara que passou Com a saveira Aí acabou colocando Outras pessoas em perigo Vamos ver A multa nem chegou Pra eu pagar Eu acredito que nem venha Porque já Passou o tempo E a Prefeitura tem um prazo Pra enviar notificação E esse prazo Já expirou Não recebi nada Então vamos ver Como que fica Nós estamos na cidade De Bragança Paulista Cheio de radar Nessa cidade Eu já tenho vídeo No canal Quando eu vim Pra cá Com a N Max Eu vim comer Eu vim com o pessoal A gente veio comer Aqui no Estádio Do Bragantino Que tem o tradicional Lanche De pão com linguiça Muito gostoso Muito bom Agora a gente vai entrar Na Fernão Dias Sentido Belo Horizonte Esse trecho Da Fernão Isso daqui Não tem problema Não O problema É lá Pro lado De São Paulo Aqui dá pra rodar Relativamente tranquilo O ruim É que tem muito caminhão São apenas Duas faixas Eu acho incrível Essa Fernão Dias Ser uma Rodovia privatizada Pedagiada Paguei um pedágio Agora há pouco Em tremendo Mal estado De conservação Muito ruim Eu não gosto Dessa estrada É muito ruim Cheia de remendo Cheia de buraco É lamentável Uma rodovia Privatizada Nesse péssimo estado De conservação E já estamos chegando Em Minas Gerais Norte KM1 Provavelmente Daqui um quilômetro Então já Minas Aê Chegamos Primeira divisa De estados Com a Vulcan Minas Gerais Essa moto Essa moto aqui Eu adquiri Ela Pensando Em viagens Mais longas Claro né Desde que Tenha disponibilidade De tempo Para isso A maioria Dos meus passeios É Bate e volta Tentando convencer Em casa Pegar um alvará Aí No final de semana Inteiro Eu tenho vontade De ir para a serra Do Rio do Astro Mas aí eu preciso De um alvará Um pouco maior Bom Nós almoçamos Lá no Empório Bertolini Uma coisa assim Um ambiente Bastante agradável A comida Sinceramente Não vi Nada demais É Uma média De 70 reais Por pessoa Com a bebida Tem porções Prato à la carte E tal Aí nós pegamos Uma porção De torresmo Com Um bolinho De linguiça Bem gostosa E depois O prato Um prato básico Ali com Arroz Tutu de feijão Couve Linguiça Ovo Eu não achei Assim muito Muito Saboroso Não Mas enfim Vale a experiência De conhecer lugares Novos Aí agora Nós estamos Voltando Pela rodovia Dom Pedro Que o Misca Que está lá Na frente E eu parei Para abastecer E a gente Como está Sem intercomunicador Então vai ficar Complicado Na hora que eu vi Ele já tinha Pego um outro caminho Então a gente Não está voltando Pela Pelas estradas Bonitas Lá de De Morungaba Não é uma rodovia Muito legal O asfalto Não está Em boas condições E é uma estrada Que tem um fluxo Muito grande De carros O caminho Estava Bastante complexo Mesmo Na verdade O Misca Estava usando O Waze Eu particularmente Não gosto do Waze Não E o Guina Estava usando o Maps E o Maps E o Maps Falando Pelo amor de Deus Volta 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 Está no caminho Errado Volta Aí chegamos Aqui na Dom Pedro Aí eu passei Eles Para a gente Poder Reprogramar E Naquela estrada Que nós estávamos Ali De mão Simples Mão dupla Ali Estava Cheio de PRF Ali Então não tinha Nem como Eu Ultrapassá-los Para tentar Alertar Que o caminho Estava errado Teve que esperar Chegar no momento Oportuno Para avisar Que estava Errado Agora Nós estamos Agora estou em casa Agora eu conheço O GPS Estava mandando Eu entrar ali À direita E eu não quero Por ali Aqui eu já conheço Por isso que é importante Você Dependendo Do passeio Que você for fazer Ter uma pessoa Que já conheça O caminho legal Porque evita Você Dar voltas À toa Você evita Caminhos Feios Perigosos Você vai Por caminhos Que você já conhece Que é sempre melhor Você rodar Por onde você conhece Então se eu não conhecesse Aqui a região A gente ia pegar Dom Pedro De novo Ia sei lá Para onde Mas como eu já conheço Aqui Então Então tá beleza Essa aqui É a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra Se for do outro lado No caminho oposto A gente vai para Morungaba E aqui nós estamos Voltando Em direção A Itatiba São Paulo Esses GPS Também Eles gostam Muito de Te mandar Pela rodovia Anguera Eu não gosto Da Anguera Anguera Também são Duas faixas De rodagem Só E lá na frente As placas Te incentivam A ir pela Anguera Quem não conhece Vai ver São Paulo À direita Vai cair Na Anguera Agora Agora quem Conhece Vai rodar Um quilômetro A mais E vai ter A placa São Paulo Via Rodovia Dos Bandeirantes Um item Que Eu sempre Quistei Uma moto Isso daqui Poder Esticar As pernas De uma boa Quem já andou Assim Em moto Custom Que Pode esticar As pernas Não tem noção De como Isso é bom Aqui Saindo De um dia Aí É um pedacinho Que eu falei Para vocês Que quem Não conhece A região Ou está Baseado No uso De GPS Vai entrar Aqui Vai entrar Na 62B Que está Indicando São Paulo Só que Aí Você anda Aqui Mais um Quilômetro E aí Você vai Falar Bandeirantes Que é Muito Melhor Já Vendo Olha Bandeirantes A 63 Vai para Campinas E Americana E a 64 Para São Paulo E na Frente Tem um Um bonde Aí Só De Raleira Que São Os caras Da Big Trail Aqui Acho Que é Uma Minazinha Não Não É Não Tem Um Uma Seis Oito Harley Mais ou Menos Só Mulher E Elas Estão Andando Forte Pra Caramba Elas Estão Lá na Frente A GoPro Não Vai Pegar Mas Elas Estão Andando Forte Só Só Ver As Minas De Calça Jeans Bota E O Cabelo Cabelão Voando É Interessante Porque A Harley Davison É Uma Marca Que Está Caindo No Costo Da Mulherada Pessoal Tudo Voltando Do Rolê Olha Esse Horário Nossa Eu Nem Acredito Eu Ainda Não Estou Acreditando Confesso Para Vocês Que Finalmente Eu Realizei O Sonho De Ter Uma Moto Forte Uma Moto Potente Mas Vocês Vejam Não É Para Eu Correr Que Não Andar Que Nem Um Louco Não Ando De Boa Mas É A Questão Mesmo É Segurança Isso É Questão De Segurança Você Sabe Essa Moto Aqui Em Específico A Vulcan Ela Tem Uma Estabilidade Absurda É Um Conjunto No Meu Ponto De Vista Beirando A Perfeição Eu Já Pilotei Outras Motos Aí Chegava 100 Por Hora A Frente Leve Leve Você Não Praticamente Você Não Tinha Domínio Sobre A Moto Essa Daqui Não O Domínio Dela É Total Então Caminhão Passar Chega Sufoco E Agradecer Por Tudo Aquilo Que A Gente Tem E Mesmo Por Aquilo Que Nós Não Temos Eu Lembro Quando Saiu A Himalaya Nossa Eu Queria Porque Eu Queria Porque Eu Queria Uma Himalaya Mas Não Tinha Como Comprar Himalaya Também Era Uma Diferença De Valor Considerável Em Relação A Crosser E Mas Tudo Bem Cedo Ou Tarde Deus Vai Preparar Algo Bacana Para Mim E E Preparou A Vulcan Que É Uma Moto Que Eu Nem Esperava Ter Tão Cedo Então A A Agir Então Batalhar Né Pessoal Correr Atrás Não Ter Não Ter Medo De Trabalhar Agarrar Todas As Oportunidades Que Aparecem Porque Assim Se Você Esperar As Coisas Chegarem Na com a sua mão de mão beijada é complicado, tem que batalhar, tem que correr atrás se eu pudesse a parte eu nunca faltei um dia de trabalho pra quem não sabe eu posso dizer que eu trabalho desde os 5 anos de idade meu pai ele tinha bar e não tinha jeito, eu tinha que ir com meu pai e com a minha mãe no barzinho e eu acabava ajudando, quando eu fiz a faculdade de odontologia eu trabalhava todos os dias, na época meu pai tinha padaria do barzinho, ele migrou pra uma padaria e eu trabalhava de domingo a domingo, meu pai só me dava folga em semana de prova, aí beleza, em semana de prova eu ficava em casa estudando mas os outros dias, não e não pense que eu ganhava salário, porque eu não ganhava não o que eu tinha, o que eu ganhava em troca meu pai pagava minha faculdade, meu pai e minha mãe pagavam minha faculdade graças a Deus, uma baita oportunidade então eu sempre trabalhei, depois quando eu me formei dentista na primeira semana de formado eu peguei catapora de um paciente e aí eu tive que ficar alguns dias em casa, não queria foi muito contra a vontade minha e foi a única vez que eu me lembro de não ter trabalhado, pessoal pois o resto da vida sempre trabalhando então não é nada fácil, nada cai assim de mão beijada que às vezes a pessoa fala assim, olha puto, o cara tá botando um motão que sorte que ele tem, não, não é sorte, me desculpa não é sorte, isso em primeiro lugar é Deus e força de vontade muita força de vontade agora a guina e a misca vão para um lado e eu vou para o outro bom pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui na verdade, vamos que acaba a bateria da GoPro na verdade eu quero ver se eu consigo mostrar aí o mapinha para vocês, o caminho até agora deu trezentos e quarenta quilômetros rodados nesse passeio passeiozinho até que de boa, bem curtinho é, demorou assim o dia todo esse passeio porque nós fizemos duas paradas, tal, né para trocar ideia, conversar então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse essas imagens aí desse passeio, né não filmei muita, muita coisa, porque seria mais do mesmo mas é isso aí um grande abraço a todos e até o próximo, valeu